Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Espero muito que sim! Olham só eu aqui com novidades pra vocês, dessa vez com o Andel Multiconfecções. Ele está completo de novidades pra vocês. Croptes canelado, tamanho único de R$8,00, vestidos em elastec, tamanho único R$11,00, com várias cores lindas, gente, só R$11,00 os vestidos em elastec. Lembrando aqui que a entrega dele é garantida, ele trabalha honestamente com as entregas pra todo o Brasil, excursões, transportadoras. Vai ter também a blusa em elastec, de R$8,00, tamanho único, short segunda pele, sem renda, de R$6,00. Tem ele preto, tem ele cor de pele, e com renda fica de R$7,00. Todos tem o tamanho PM, IG e GG. Vai ter a camiseta segunda pele, PM, IG e GG, de R$7,00. Tem ela cor de pele, tem preta, é muita variedade, gente, dá aqui pra você comprar tudo no seu lugar. Short cinta, tamanho PM, IG e GG, de R$13,00. Na água segunda pele, R$8,00, PM, IG e GG. Vestidos de R$30,00, no tecido viscolinho, tamanho único, qualquer modelinho desses que vocês estão vendo passar, R$30,00, lindos vestidos em viscolinho. Eles são tamanho único, olha que lindo, gente, esses modelos maravilhosos. E olham só, shortinho jeans com lycra, do R$36,00 até o R$46,00, apenas R$17,00. Aí tem várias tonalidades, tem um jeans clarinho, jeans mais escuro, vários lavados, apenas R$17,00. Vai ter também, short pedal, o short pedal jeans com lycra, do R$36,00 até o R$46,00, apenas R$25,00. Aí tem ele, o jeans clarinho, jeans mais escuro, e só R$25,00. Vai ter calças jeans com lycra, do R$36,00 até o R$46,00. O valor fica de R$35,00, certo, gente? R$35,00 elas. Também tem a calça preta, ela é jeans com lycra, fica de R$37,00. Veste do R$36,00 ao R$46,00, também vai ter as calças jeans com lycra, do R$36,00 ao R$46,00, na cor branca. Jeans com lycra, de R$40,00, ela é branca. Shortinho canelado, love, tamanho MG, apenas R$10,00. Aí tem várias cores lindas agora para o verão, só R$10,00. Blusas manga longa, 100% algodão, fio 30, tamanho MG e GG, de R$14,00. E vai ter teixantes com punho, 100% algodão, fio 30, MG e GG, fica no valor de R$13,00. Teixantes sem punho, 100% algodão, fio 30, MG e GG, R$11,50. Olha que baratinho, gente, ela sem um punho, fica no valor de R$11,50, com várias mensagens blíbicas, lindas. Vai ter blusas também no tecido, viscolinho, tamanho único, veste até um tamanho G. Elas ficam de R$20,00, olha quantos modelos lindos, só R$20,00 em viscolinho. Vestido, segunda pele, PMG e GG, de R$10,00. Vestido em viscose, no tamanho plus size, tem lisos e estampado, vários modelos. Vestindo até uma numeração 50, fica no valor de R$35,00. Somente isso, gente, R$35,00, com grande variedades em cores, maravilhosas. Vai ter também, ó, blusas em poá, malha canelada, tamanho único, R$12,00. Baby look, malha canelada, R$9,50. Shortinho em viscose, tamanho MG, fica de R$9,50, os shorts, ele é nem viscose, MG, R$9,50. Aí, tem variedade de estampa, agora pro verão, maravilhoso, gente, e o preço melhor ainda, né? Vestidinhos em suplex, tamanho único, do R$36,00 a R$1,42, fica de R$20,00. Olha, eles são lindos. Também tem os vestidos suplex, tamanho único, veste até R$1,46, fica no valor de R$29,00. Vai ter o vestido viscose, tamanho único, do R$36,00 a R$1,44, R$23,00. E vestidos também viscose longo, tamanho único, do R$36,00 a R$1,44, R$25,00 o longo. Vestidos em tricô, tamanho único, veste até R$1,42,00, apenas R$18,00. Lindo eles, né, gente? Ó, variedade de cores, só R$18,00. Tem cardigas também, tricô, apenas R$19,00. Elas são tamanho único, tem várias cores. Também vai ter o casaco, tricô com botão, tamanho único, R$29,00. Vai ter também esse modelinho de vestido em tricô, R$20,00, veste até R$1,42,00, tamanho único. Conjunto em suplex, biquíni com bojo, R$29,00, MG. Saias, modelinho Godet, em alfaiataria, eles são tamanho midi, R$49,00. Tem os tamanhos P, M, G e GG. Aí tem variedades de cores, lindas, maravilhosas aí pra vocês arrasarem nas vendas, certo? Aí também tem ela a saia fenda frontal, ela é neoprêmio, tamanho midi, ela é um tamanho PMG, elas vestem. É linha prime, R$47,00. Olha que linda, elas vêm com cinto, fivela coberta, lindas. Também tem a saia midi, plus size, essa é a fenda lateral, o neoprêmio, com botão encapado, do R$48,00 ao R$54,00. Apenas R$50,00, elas acham até R$54,00. Esse outro modelinho é a saia plus neoprêmio, com botão encapado, do R$48,00 ao R$54,00. R$50,00 também, com cinto, fivela coberta. Vai ter também um vestido fio torcido, tamanho único, R$12,50, tem com manga, tem com alça. Eles estão lindos agora pro verão. Vai ter também o vestido viscolinho premium, tamanho único, do R$38,00 a um R$42,00 eles vestem. Fica de R$32,00, olha que lindo, com fendas, modelinho aí no longo, tá lindo eles, fica de R$32,00. Vai ter também calças em bengaline, tamanho único, R$27,00. Olha que linda, elas modelinho joguem, arrasa, com cinto, com fivela coberta, tem com modelinho também com cordãozinho, modelinho joguem, com bolso, vários modelinho, as calças ficam de R$27,00, qualquer modelinho, certo? Também tem saias longas, em viscolinho, elas estão com as cores bem verão, tamanho único, variedade de cores, apenas R$25,00. Olha que linda elas, só R$25,00, certo? Também vai ter a saia midi, viscolinho, tamanho único, com variedade de cores e estampas, apenas R$22,00. Olha que linda elas, bem verão, gente, tá muito linda. Vai ter também o baby doll em liganete, tamanho único, apenas R$10,00, esses lindos baby dolls. E tem esse outro modelinho também, camisolas, liganete, G e GG, de R$13,00. Aí, lembrando que tem baby doll de 10 e tem baby doll de 13, e camisolas de 13, todos em liganete, tamanhos, PMG e GG, o baby doll liganete, de 10 reais, é tamanho único, de 13, tem tamanhos. Vai ter também calcinha cinta, tamanhos PMG e GG, de 13 reais, tem ela preta e também tem cor de pele, elas ficam de 13 reais, PMG e GG. Vestido crepe, todo forrado, é um vestido maravilhoso, olha esse modelo lindo, eles vestem até a numeração 40, fica de apenas 50 reais. Agora, é todo forrado, viu, gente? Só 50 reais, olha quanto modelo lindo, deixa você bem elegante, maravilhosa, pronta pra arrasar. Vai ter também o vestido crepe, todo forrado, no tamanho GG, vestindo até um 44, eles ficam de 55 reais, já é um tamanho bem maior, como vocês estão vendo, né? E eles estão lindos, certo? Só você entrar em contato, dá pra você fazer suas compras, tudo no seu lugar. Segue lá no Instagram, tá bom? Entrega garantida pra todo o Brasil, e você pode fazer suas compras, tudo no seu lugar. Gostaram do vídeo, gente? Eu vou deixando chuvas de likes, deixando seu comentário. Ficam todos com Deus, me seguem nas redes sociais, vão estar todas na descrição do vídeo. Também aqui dentro do Confecções, vai ficar o WhatsApp e o Instagram dele também na descrição do vídeo, o link, tá bom? Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!